Fala galera que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos a nossa live de lançamento do Projeto Delta. Galera que tá acompanhando aí pelo YouTube, sejam bem-vindos. Pessoal que tá entrando aqui no Instagram também, vamos chegando, vamos dizendo de onde vocês são, vão deixando o seu like aí no Instagram, seu like no YouTube, porque chegou a noite tão esperada, o momento tão esperado por muita gente aí, eu venho falando que esse momento chegaria desde o começo do mês passado, desde o começo do mês de novembro, nós passamos o mês de novembro aqui todo preparando esse lançamento e agora chegou a hora do nosso lançamento tão esperado Projeto Delta 2023, o nosso curso anual, o nosso curso extensivo aqui no Jus21, feito pra você que quer se tornar delegado de polícia no ano que vem, no ano de 2023. Tem muita gente que desde a semana passada manda mensagem pra mim, Procurador, quando é que o Jus21 vai lançar o Projeto Delta? Eu ficava dizendo, ó pessoal, tem calma, tem paciência, porque eu tô dando os retoques finais, eu tô dando a arrumada final e eu quero fazer o melhor projeto de preparação para que você possa se tornar delegado de polícia, que eu já fiz na vida. Eu trabalho como professor de Direito Penal e Processual Penal, preparando aluno para as carreiras policiais há mais de 20 anos e eu botei na minha cabeça que agora, pra 2023, eu iria entregar pra vocês o melhor projeto preparatório que eu já fiz. É tanto que eu tô pensando, estudando, analisando, formatando como seria o Projeto Delta 2023 desde o meio desse ano. A primeira vez que eu sentei pra pensar o que é que eu acho fundamental, assim, o que é que eu acho que tem que ter, que é preciso, é necessário oferecer pra quem quer começar a preparação para delegado de polícia. Primeira vez que eu sentei pra pensar nisso foi em julho desse ano, julho agora de 2022. E aí nós passamos o mês de julho, agosto, pensando, formatando. A partir de setembro a gente começou a contratar os professores, preparar o material, organizar tudo que agora nós vamos oferecer pra vocês. Então, a galera que tá entrando aí, o pessoal que tá no Instagram, o pessoal que tá no YouTube, vamos lá. Galera, é o seguinte, no ano que vem, eu particularmente acredito que nós vamos ter um boom de concursos para delegado, pra agente, pra escrivão, pras polícias civis do Brasil de uma forma geral. Inclusive, eu estou já deixando tudo organizado aqui para que a minha primeira live de 2023 seja justamente apresentando pra vocês o cenário dos concursos das carreiras policiais para o ano que vem. Por que é que eu vou deixar pra fazer isso em janeiro de 2023? Porque agora, no final de 2022, começo de 2023, nós vamos ter mudanças em vários governos estaduais. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, eu acho que um dos primeiros concursos de Delta que vão ser lançados no ano que vem é o concurso da Polícia Civil de Pernambuco. E só não saiu até agora o edital é porque houve, obviamente, o pleito eleitoral, houve uma mudança de governo, a nova governadora de Pernambuco assume no dia 1º de janeiro e é natural que, por causa desse processo eleitoral, tenha existido aí um... Seguraram, vamos dizer assim, tenha existido uma solução de continuidade de dois, três meses. Mas quando virar o ano, quando chegar em janeiro, eu tenho certeza absoluta que esse processo de lançamento do edital volta. E isso vai acontecer não só aqui em Pernambuco. Eu estou estimando para os seis a sete primeiros meses de 2023, eu estou estimando pelo menos oito editais de concurso de Polícia Civil Brasil afora. E também, já no mês de janeiro, nós vamos conseguir ter uma boa noção se teremos ou não concurso para a Polícia Federal no ano que vem. Quem fizer qualquer previsão sobre concurso de Polícia Federal agora, em dezembro, está dando um grande chute, tá? Me perdoe a sinceridade, mas estaria dando um grande chute. Mas, na virada do ano, ali por volta dos três, quatro, as três, quatro primeiras semanas do ano que vem, ali por volta do dia 20, 30 de janeiro, já dá para nós termos uma noção acerca se teremos ou não concurso da Polícia Federal no próximo ano. Eu acredito que é mais provável nós termos edital tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal do fim de 2023 para o começo de 2024. Eu acho que PF e PRF está mais com o cara aí de ser finalzinho do ano que vem, começo de 2024. Agora, concurso para a Polícia Civil vai ter muito no ano que vem. Esse ano, principalmente no segundo semestre, muitos estados que estão com os editais engatilhados, com autorização de realização do concurso, deram uma puxada no freio de mão por uma série de motivos. E outros que iam, inclusive, fazer prova, suspenderam a realização da prova, inclusive para abrir novas inscrições e ampliação de vagas, que foi o que aconteceu em Alagoas. Mas esse cenário, pelo menos ali, de uns oito estados, já está muito bem definido e nós já sabemos que no primeiro semestre, ali até meados de julho do ano que vem, no mínimo você vai ter seis ou sete, na melhor das hipóteses, de oito a nove concursos para delegado de Polícia Civil de vários estados da federação. Mas especificamente sobre quais são esses estados, qual a possibilidade de vagas aí, quais as bancas, se já tem edital pronto, se não tem edital pronto, se já tem banca definida, não tem banca definida, eu vou conversar com vocês, como eu já disse, quando virá o ano, quando os novos governadores e governadoras assumirem e aí nós vamos poder bater o martelo do panorama geral. Esse é o primeiro ponto. E é exatamente porque eu já consigo vislumbrar essa quantidade muito grande, mas muito grande mesmo, de vagas para o cargo de delegado de Polícia, é que eu queria, isso para o ano que vem, é que eu queria que o Projeto Delta, esse preparatório extensivo para esse tipo de concurso, fosse o melhor que eu já organizei e coordenei em toda a minha vida. É por isso que eu me dediquei tanto, é por isso que eu me debrucei tanto, é por isso que eu fui tão a fundo ali, eu chegava no preciosismo de rever a grade de assunto com os professores, quatro, cinco vezes. Tem um professor aqui que já não aguentava mais quando eu fazia uma chamada de vídeo, professor, eu reviei aqui, vamos fazer esse ajuste aqui, eu acho que esse tema é mais relevante ser gravado. Aí o professor me externava a opinião dele e a gente acabava fazendo um levantamento de todos os concursos que existiram e acabávamos chegando a um consenso. Para poder entregarmos para vocês, não um curso preparatório apenas. Curso preparatório tem vários aí no meio do mundo, mas para entregarmos para vocês uma solução, uma ferramenta efetiva composta de uma série de recursos que possa lhe permitir a você, que vai dizer assim, eu vou começar a estudar para delegado agora. Eu saí da faculdade, eu acabei de tirar minha carteira da UAB, eu sempre tive vontade de fazer concurso para a polícia, mas nunca tinha pegado ali com foco mesmo, eu vou começar agora. É para você que quer começar a se preparar de forma extensiva, é para você que agora botou na cabeça que em 2023 você vai virar delegado de polícia que eu pensei com tanto carinho no Projeto Delta e que principalmente eu organizei, eu estruturei com tanto carinho o Projeto Delta. E aí eu já vou destacar para vocês os cinco pontos que eu acho fundamental para qualquer um que quer estudar com afinco, estudar com seriedade, estudar obviamente com uma boa relação em ensino-aprendizagem, ou em bom português, estudar com resultado. porque tem gente que estuda um ano, dois, três, quatro, cinco, faz cinco, seis, oito, dez concursos e não fica nem dentro das vagas para ir para a segunda fase. E a pessoa chega para mim e diz assim, pô, eu estou me matando de estudar. E a primeira pergunta que eu devolvo a ela é, você está estudando com qualidade? O seu estudo está orientado, o seu estudo está direcionado para a realidade dos concursos de delegado? Porque uma coisa é estudar. Ah, pode estudar 12 horas por dia e está tendo um estudo ineficiente. Outra coisa é estudar com foco e com qualidade. E quando eu falo estudar com foco e com qualidade, é você estudar o que precisa ser efetivamente estudado para o concurso que você quer fazer, no nosso caso aqui, eu presumo que seja o concurso de delegado de polícia, é, além disso, estudar com ferramentas que lhe tragam resultado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, de você começar a estudar uma disciplina, no meio do estudo você não lembra mais o que estudou no começo. Ou então, você está ali focado um mês, quando dá no final do primeiro mês, a atenção vai para o espaço, você dá uma parada ali de 10 dias, 15 dias, quando é para voltar não volta e aí deixa para depois. Isso é a coisa mais comum do mundo. E isso acontece porque, em que pese você pode até estar estudando muito, você não está estudando com as técnicas corretas. Você não está focando nas disciplinas corretas e, principalmente, você não está estudando com a metodologia correta. Eu tenho plena consciência que a grande maioria das pessoas que decidem começar a estudar para um concurso de delegado de polícia e que efetivamente tem condição de passar, o problema delas não é a dedicação no sentido de vontade de estudar. O problema delas é o método de estudo e, principalmente, o método de estudo associado a ferramentas que vão otimizar o tempo de estudo. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, uma pessoa conhecida e tal, e ela disse, olha, Giovanni, eu quero agora começar a estudar para delegado de polícia. 2023 vai ser o meu ano para ser delegado de polícia. Aí eu digo, está faltando o quê? Ela disse, não, está faltando nada aqui. Eu aguento estudar 8 horas, 10 horas por dia. Eu comecei a estudar para delegado, mas dei uma parada por causa da pandemia, mas eu estudava 10 horas por dia. Eu virei para ela e disse, olha, se você acha que o que vale aprovar é você estudar 10 horas por dia, me desculpe, mas muito provavelmente você está enganada. A grande maioria dos alunos que nós temos aqui no Jus 21, nesses 5 anos, o Jus 21 está indo para o seu 6º ano, tem Projeto Delta aqui desde 2017. A gente já deve ter aprovado aqui para delegado de polícia, eu acredito que uns 100 alunos, cento e tantos alunos aqui, o que é muita coisa, tá? É muita coisa, eu estou falando de alunos efetivamente aprovados que já tomaram posse. Pelo menos uns 100, 120, jovens delegados de polícia Brasil afora que tomaram posse aí nos últimos 2, 3 anos foram alunos nossos aqui no Jus 21. Policiais rodoviários federais, a gente deve ter uns 300, agentes de polícia federal, polícia civil, escrevão, deve ter para mais de mil que passaram aqui. Mas vamos focar nesses que hoje são delegados de polícia. Inclusive depois, para quem se matricular no Projeto Delta, nós vamos trazer aqui de forma previamente agendada com vocês, em lives fechadas, nós vamos trazer todos esses nossos, ou a grande maioria que eu consegui, desses nossos ex-alunos para bater papo, para contar como foi a experiência, para compartilhar a experiência com vocês, experiência que os levaram à aprovação. E eu lhe digo que a grande maioria desses nossos ex-alunos que hoje são delegados de polícia, eles não estudavam 10 horas por dia. Na verdade, a grande maioria estudava ali 3, quando muito, 4 horas por dia, de segunda a sábado. Eu tenho um caso agora bem recente, não vou identificar o nome do aluno, porque eu não pedi autorização a ele, mas eu tenho um caso bem recente de um aluno que ele estudou com a gente aqui durante um ano e uns dois meses, mais ou menos. Ele começou em, assim, meados de um ano e aí estudou um ano e dois meses para frente. E ele estudava duas horas todo dia, de segunda a sábado. Eu digo isso porque quando eu peguei o cronograma individualizado dele, eu chamei a atenção da pessoa que estava fazendo e disse, olha, só tem duas horas aqui, ele disse, não, duas horas resolve a vida dele. Ele realmente resolveu. Agora era duas horas com técnica, com afico e com regularidade. Então, com base em toda essa bagagem, com base em toda essa experiência, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para vocês cinco pontos que eu acho que são os pontos mais problemáticos que atrapalham a sua aprovação e, consequentemente, dentro do projeto Delta, eu vou tentar solucionar esses cinco pontos. eu tenho dito sempre aqui para os nossos professores que o projeto Delta, ele não se destina àquele aluno que já está bisurado, àquele aluno que já está estudando aí há três, quatro, cinco anos, que é capaz de fazer o seu próprio cronograma, que tem um foco completo e total e que não precisa da ajuda de ninguém. O projeto Delta não é para essa pessoa. O projeto Delta é para aquele aluno que tem uma dificuldade para começar, principalmente que tem uma dificuldade para se manter ativo e focado estudando ao longo de um certo tempo, mas que quer muito, um aluno que pode disponibilizar duas horas e meia, três horas, quatro horas de estudo por dia, de segunda a sábado, ou então umas quatro horas de segunda a sexta e que quer muito virar delegado de polícia. Por quê? Esse aluno ele tem cinco entraves e eu tenho como lhe apresentar cinco soluções dentro do projeto Delta. O primeiro entrave é o seguinte, por onde começar? Talvez seja a maior de todas as dificuldades de quem quer ser delegado de polícia. Por onde é que danado eu começo a estudar? Qual é a disciplina que eu assisto primeiro? Quantas aulas eu assisto? Eu vou ler lei seca? Eu não vou ler lei seca? Eu vou fazer simulado quando? Eu vou fazer questões como? Eu não vou fazer questões? Para você não ter mais essa dificuldade, o que é que você vai ter ao se matricular no nosso projeto Delta? Você vai, para todos os alunos que se inscreverem no projeto Delta, eles receberão um cronograma individualizado de estudo. Esse cronograma individualizado de estudo ele vai ser baseado no horário que você tem disponível e na quantidade realista de tempo que você tem disponível. Eu treinei aqui a minha equipe e eu disse, olha, se o aluno chegar dizendo assim, eu tenho quatro horas todo dia para estudar, você não pode botar um cronograma para ele de quatro horas. porque a vida tem imprevisto. É melhor você, se ele tem quatro horas, é melhor você dar um jeito dele estudar três horas todo dia e ainda que ele tenha um imprevisto, demore para chegar em casa, tenha um enchento, inundação, falta de luz, uma invasão alienígena, um apocalipse zumbi, ele consiga estudar, ainda tem ali dentro daquele tempo livre um jogo de cintura para se adequar. Então, todo aluno, quando ele começa, ele já começa com um cronograma e esse cronograma é um cronograma de 30 semanas. O nosso método de preparação aqui, ele vai exigir de você uma dedicação ao longo de 30 semanas, sendo que essas 30 semanas, elas serão divididas em quatro fases diferentes de estudo, aprendizagem e revisão. Eu vou falar aqui de forma mais ampla, mas quem tiver interesse de conhecer todos os detalhes, fase por fase, etapa por etapa, semana por semana, nós vamos colocar isso disponível no site do Jus21, na verdade, já está disponível no site do Jus21, na descrição do curso e após a sua matrícula, quando você receber o seu cronograma individualizado de estudo, você terá uma programação aonde dentro, ao longo dessas 30 semanas, você terá indicação diária, semanal e mensal ao longo de cada uma das fases. E como é que vai funcionar isso? Nós temos uma primeira fase que dura 21 semanas. Nessa primeira fase que dura 21 semanas, ela estará dividida em duas grandes etapas. Na primeira etapa, vocês terão sempre de duas a três semanas de aulas gravadas exclusivamente para o projeto Delta 2023, com algum dos maiores professores das carreiras policiais do país. O seu cronograma vai dizer semana 1, segunda-feira, você vai assistir tal aula de tal professor. Terça-feira, você vai assistir a aula X, quarta-feira, você vai assistir a aula Y, quinta-feira, você vai assistir a aula Z. Você começa sempre tendo duas ou três semanas de aulas. Essas aulas são indicadas de acordo com a sua realidade dentro desse cronograma de 30 semanas. Você vai ter indicação de aula para assistir todos os dias, você vai ter indicação de material de apoio, você vai ter indicação de material de leitura. Ao final desse ciclo de duas a três semanas, você terá uma semana só dedicada a revisões. Essa semana dedicada a revisões será através de resolução de questões com aulas gravadas pelos nossos professores respondendo essas questões. Vocês terão acesso a material complementar em PDF de outras questões a serem resolvidas, material de leitura de revisão, aulas ao vivo fechadas através de sala de aula virtual com os professores do curso e com professores convidados para que vocês possam tirar dúvidas sobre o que foi visto ao longo das duas, três semanas anteriores e depois simulados com correção automática para vocês. Por que é que nós vamos fazer isso? São ciclos ali de duas semanas de estudo uma semana de revisão, três semanas de estudo uma semana de revisão e a cada ciclo desse de estudo revisão depois nós vamos fazer simulados. Por que eu pensei dessa forma e por que eu acho essa forma eficiente para vocês? Bom, primeiro, se você só faz assistir a aula, se você só faz trazer a informação, é o que a gente chama de input da informação, dentro de duas, três semanas de estudo, você começa a se desmotivar, porque você começa a ter um acúmulo de informações, só que as informações que não são avocadas, que não são trazidas para a utilização, elas acabam se perdendo. E aí você acabaria ficando com uma sensação que está estudando e não está retendo. então nós precisamos ter ciclos de acesso à informação, mas é muito importante que nós também tenhamos ciclos de avocação dessa informação. Eu estou lá sentado, por exemplo, assistindo aula de direito administrativo, então eu estudei atos administrativos, agentes públicos e políticos e alguma coisa de licitações, por exemplo. Eu exauri isso aí ao longo de cinco, seis aulas dentro de duas semanas. Se eu não der uma parada e revisar tudo isso através de leitura, através de resolução de questões, através de aulas de resolução de questões com os meus professores, através de momentos onde eu possa ver outras pessoas em sala de aula virtual que possam ter dúvidas semelhantes à minha, conversando diretamente com professores e depois eu treinar isso através de resolução de simulados, aquela informação vai se perder. Então eu preciso que vocês tenham momentos de input da informação, de assistir a aula, de ler o material de aula, de ler o PDF, de escutar tudo aquilo que o professor está dizendo, mas eu não posso deixar que esse ciclo de acesso à informação seja muito estirado, seja muito longo. Eu preciso que vocês deem uma pausa nesse ciclo de ter o input da informação e possam utilizar e reverberar essa informação para fixá-la. Não tem como você reter conhecimento sem ter acesso a ele e sem utilizá-lo. Ninguém nasce sabendo, por isso que a gente tem que assistir à aula, por isso que nós temos que ler, por isso que nós temos que ter que ter o primeiro acesso à informação. Mas depois desse primeiro acesso eu tenho que repisar essa informação, eu tenho que retrabalhar, eu tenho que avocar essa informação, eu tenho que dar a ela uma utilidade prática, senão eu vou perder, senão quando chegar na prova lá de março, abril, maio, eu não lembro mais o que eu estudei em janeiro. Então, dentro dessas fases iniciais, nós vamos ter os chamados ciclos menores, duas, três semanas de aula e estudo, uma semana só dedicada a revisões. E aí vocês vão ter isso no cronograma até que chegue um ponto que vocês vão ter exaurido toda a parte de conteúdo de aulas. E insisto, essas aulas estão sendo gravadas agora ao longo do mês de dezembro especificamente para os concursos de delegado do ano que vem e por algum dos maiores especialistas em carreiras policiais do país. Vocês têm uma ideia? processo penal quem ministra aqui é Luiz Carlos Figueiredo. Eu conheço Luiz Carlos Figueiredo há mais de 20 anos como professor. Luiz Carlos Figueiredo ele é um profissional tão exemplar que ele é magistrado estadual, ele é juiz aqui do TJPE e é um dos poucos magistrados estaduais do país que normalmente só quem vai é magistrado federal. Luiz Carlos Figueiredo é um dos poucos magistrados estaduais do país que é convocado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para se manifestar em situações que são muito emblemáticas que produzem muita repercussão que são consideradas muito complexas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele recentemente teve emitindo um parecer sobre a questão de Puebla. Vocês imaginem será que esse professor ele tem bagagem ele tem conhecimento tem e faz 20 anos que ele dá aula para a polícia. Eu tenho aqui por exemplo o professor Paulo Furtado que é o nosso professor de medicina legal e também é o professor que ministra a parte discursiva para vocês daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Paulo Furtado hoje ele tem o livro de medicina legal mais vendido do Brasil. Na minha época que estudava medicina legal eu estudava pelo grande mestre paraibano Genival Veloso França. A minha geração quando queria saber de medicina legal era o livro de Veloso França. Hoje em dia em todo o país o livro de medicina legal mais vendido é o do professor Paulo Furtado e o livro que ele tem de peças práticas de delegado de polícia e está entre os três mais vendidos do país poucas pessoas conhecem tanto medicina legal e tanto a parte de peça ali fazer um relatório de conclusão de inquérito uma pugnação por preventivo uma pugnação por temporária um pedido de infiltração de agente interceptação de telefone como o professor Paulo Furtado vocês têm uma noção aqui eu tenho por exemplo ministrando a parte de cadeia de custódia que é um tema que sempre cai em concurso de delegado de polícia é a professora Gabriela a professora Gabriela Nóbrega ela é perita do Instituto de Criminalística da Paraíba e a professora Gabriela Nóbrega é quem roda o país treinando os peritos da polícia civil e da polícia federal através de convênio com o Senasp ela treina os peritos do Brasil em cadeia de custódia hoje eu digo sem medo de errar que Gabriela é a pessoa que mais entende de cadeia de custódia no país é quem vai ensinar vocês aqui você pega por exemplo o doutor Paulo Sumariva o professor Paulo Sumariva é hoje notoriamente o mais reconhecido professor de criminologia para carreiras policiais é inclusive ex-delagado de polícia aposentado o livro de criminologia de Paulo Sumariva é um dos mais vendidos do país eu estou só dando alguns exemplos aqui para vocês o fraco nessa grade de professores sou eu o professor fuleraje que eu acho que vocês vão reclamar sou eu então vocês vão ter acesso a aulas com esses professores eu estou dando só alguns exemplos o professor de direito administrativo Alexandre Medeiros olha eu sou fraco em direito administrativo eu sou um zero à esquerda mas eu parei para assistir agora em 2022 todas as aulas de Alexandre todas ela é da Bahia ele inclusive é um dos grandes representantes da UAB Bahia dentro da ESA de tudo que diz respeito a direito administrativo aqui no Nordeste e eu parei para assistir a aula dele que ele gravou esse ano e eu digo rapaz eu achei que eu tinha uma noção de direito administrativo mas agora eu entendo muito de direito administrativo olha tem mais de 25 anos que eu terminei a graduação então eu estou dando só alguns exemplos toda a nossa equipe de professores também está lá com as devidas qualificações o que fazem onde se formaram o que são os livros que tem lá no site do Jus21 então você vai ter nesse primeiro momento aulas com esse pessoal você vai ter aulas ao vivo em ambiente virtual salas virtuais para você tirar dúvidas você vai a cada ciclo de aula treinar até que você venha exaurir todo o conteúdo das aulas exauriu todo o conteúdo das aulas aí o que a gente vai fazer a gente vai entrar numa segunda etapa vocês vão ter aqui duas a três semanas só de revisão vocês exauriram assistiram tudo de medicina legal direito penal comigo parte geral especial parte geral comigo parte especial medicina legal administrativo constitucional enfim criminologia legislação penal especial com o Renato Fazio aqui vocês assistiram todas as aulas já fizeram aí pelo menos um em seis simulados a essa altura do campeonato já fizeram mais de 500 questões aí o que nós vamos fazer nós vamos parar e nos dedicar de duas a três semanas só a revisão antes vocês estavam fazendo revisões de ciclos menores a cada duas três semanas de aula uma semana de revisão ao final desse ciclo juntando todas as aulas aí nós vamos fazer uma revisão maior eu não vou adentrar aqui em detalhes técnicos tá bom eu não vou entrar aqui em terminologias pedagógicas não interessa mas apenas para vocês terem uma referência nós precisamos ter e isso a maioria dos grandes especialistas em aproveitamento e aprendizagem batem muito nessa tecla nós precisamos ter os chamados ciclos curtos de avocação e os ciclos longos de consolidação o que são ciclos curtos de avocação é essa revisão ali a cada duas três semanas eu acumulei ali uma bagagem X de conhecimento avoquei revisei repisei consolidei eu fui lá e criei a sinapse da memória para aquele conhecimento ao final de todo o processo dessa primeira fase eu vou ter uma série de sinapses de memória eu vou ter uma série de bagagem de conhecimento que eu tive o input eu repisei avoquei e está lá guardada agora o que é que eu preciso fazer eu preciso concatenar todas elas imagina só que cada tema de direito penal que você estudou está lá você está estudando comigo excludentes de ilicitude você abriu ali uma caixinha na sua cabeça um arquivo na sua cabeça e você está colocando dentro daquele arquivo as informações iniciais sobre excludentes de ilicitude você fechou dentro de uma duas semanas você vai lá e abre aquele arquivo retira tudo revisa corrige amplia treina e bota de volta aquele arquivo ali agora está fixado na sua cabeça aí você vai fazer isso com todos os temas de direito penal todos os temas de direito constitucional todos os temas de direito administrativo todos os temas de processo penal e assim sucessivamente ao final isso são as avocações de ciclos menores ao final você vai ter uma série de arquivos um do lado do outro aí você precisa juntar todos eles e colocar numa grande biblioteca na sua cabeça é pra isso que você tem que ter essa avocação maior é pra isso que você precisa ter um segundo momento dedicado exclusivamente a revisão e treino não mais a revisão e treino daquele ciclo menor mas agora a revisão e treino do ciclo maior de tudo que você estudou e você aprendeu essa é a segunda etapa do nosso método terminado isso vocês já estão consolidados para a prova objetiva aí nós vamos passar pra terceira fase o terceiro momento do nosso projeto no terceiro momento do nosso projeto vocês serão preparados para fazerem a discursiva hoje todos os concursos pra delegado de polícia tem discursiva a diferença é se é peça mais questões ou só peça mas você vai ter a fase discursiva e aqui eu gostaria de alertar vocês pra um detalhe tá eu vejo muita gente cometer um erro grosseiro quando está estudando pra delegado ou pelo menos o que me parece ser um erro grosseiro as pessoas elas querem estudar pra fase objetiva e pra fase discursiva em paralelo não faz isso não cai nessa besteira de querer estudar pra fase objetiva e pra fase discursiva de delegado em paralelo você estará trabalhando contra a sua aprovação você vai estar demandando um esforço que não vai lhe gerar frutos por dois motivos primeiro a metodologia de estudo é completamente diferente o estudo pra discursiva é diferente do estudo pro objetivo e segundo pra que você possa ter uma boa aprendizagem na discursiva eu preciso que você tenha uma bagagem anterior que você aprenda estudando pra objetiva eu vou te dar um exemplo não adianta você aprender a formatação de uma peça de delegado pugnando por uma decretação de interceptação telefônica se você não tem uma boa bagagem sobre a lei das interceptações se você não sabe os detalhes e as minúcias da lei 9296 barra 96 quer ver um outro exemplo não adianta nada você fazer um relatório de conclusão de inquérito policial por exemplo de um delito de receptação se você antes não estudou a fundo a parte dos crimes patrimoniais e você não conhece os detalhes acerca da receptação as pessoas acham que estudar para uma fase discursiva de delegado é aprender a estrutura das peças não essa é a parte fácil aprender a estrutura das peças é a parte mais simples o grande problema é o conteúdo a ser inserido nessa estrutura é o que você vai tratar é tanto que nas provas de delegado a estrutura da peça ela vale quase nada quando comparada ao valor da pontuação do conteúdo então se você está fazendo um estudo em paralelo esse estudo para discursiva estar sendo tempo perdido você não tem a bagagem você não tem um conteúdo você só vai ter uma forma oca e segundo você se está fazendo duas coisas diferentes ao mesmo tempo você acaba não fazendo nada bem é aquela história do pato o pato nem corre direito nem voa direito e nada mais ou menos você tem que focar primeiro na objetiva terminou a objetiva nessa revisão maior terminou aí nós vamos dentro do nosso método do projeto 30 focar com você na discursiva aí você vai estudar e aprender a fazer todas as peças possíveis todas Paulo Furtado administra todas as peças para vocês vocês vão treinar a parte discursiva de direito penal de processo penal vocês vão treinar a parte discursiva de legislação penal especial direito constitucional direito administrativo e quando eu digo treinar é além do material em pdf as aulas os professores vão fazer aulas com vocês fazendo as peças respondendo as questões e nessa fase nós teremos simulados específicos de discursiva e preste atenção esses simulados nessa terceira etapa do nosso método terão correção individualizada e relatório de desempenho os simulados da prova objetiva que são ABCD ou VOF eles tem correção automática pelo nosso sistema quando você se torna aluno do projeto delta você tem acesso ao nosso sistema de simulados e lá a cada ciclo dentro do cronograma que ele é disponibilizado é aberto um simulado simulado 1 você faz e o sistema já lhe dá o gabarito a resposta de tudo e sua nota na fase discursiva não pode ser assim na fase discursiva você vai ter um calendário de simulados e com base nesse calendário você vai fazer os simulados fazer a peça fazer as questões vai nos enviar a peça e as questões a nossa equipe composta por delegados de polícia vão corrigir sua peça suas questões e vão lhe devolver dizendo você foi bem no simulado aqui você pode melhorar ali fazer esse relatório eu posso fazer isso hoje por quê? porque como o JUS 21 tem toda a expertise de uma plataforma que é usada para os cursos de segunda fase da OAB e nos cursos de segunda fase da OAB tem curso aqui que tem oito simulados com correção individualizada simulados discursivos a gente vai transformar essa expertise e nós já criamos com base no que nós fazemos na segunda fase da OAB uma plataforma exclusiva para a correção de simulados discursivos de delegado de polícia então sim nesse terceiro momento nessa terceira fase você vai aprender tudo que precisa para a discursiva e vai ter simulados com correção individualizada de peças e questões e aí a gente chega na quarta e última fase nessa quarta e última fase você terá novamente um ciclo de revisões treinos questões e aprofundamento então veja você vai ter dois grandes ciclos de aprendizagem no primeiro ciclo de aprendizagem você vai ter revisões constantes periódicas e treinamento e além desses dois grandes ciclos de aprendizagem para a fase objetiva e para a fase subjetiva você terá dois grandes ciclos de revisões treinamentos e questões aprende revisa revisa de forma mais ampla aprende revisa e depois revisa tudo de novo isso é método isso é foco isso é objetivo e outra isso quebra o marasmo você não fica ali com a mesma coisa duas, três, quatro cinco semanas e daqui a pouco você não aguenta mais assistir aula você passa a ter a orientação do que fazer todo dia o foco e eu tenho certeza que o resultado ah Giovanni tem como fazer isso em menos tempo? não infelizmente não dá para fazer milagre não tem como fazer isso em menos tempo por isso que trinta semanas é o ideal em trinta semanas eu garanto que você tem condição de disputar qualquer concurso agora trinta semanas focado trinta semanas seguindo o cronograma trinta semanas fazendo os simulados treinando dedicando ali de duas horas e meia a três horas e meia no máximo quatro horas por dia você vai ter condição de disputar qualquer prova qualquer concurso para delegado de polícia só que tem mais dentro de cada uma dessas fases vocês vão receber as ferramentas necessárias para superar cada fase então vocês terão por exemplo PDFs de questões discursivas comentadas nossa equipe está montando está levantando dezenas de provas anteriores de delegado está levantando essas discursivas para comentar entregar a vocês o PDF comentado vocês vão ter PDF de questões para treinar vocês vão ter cadernos de estudo das principais disciplinas por exemplo vocês vão ter cadernos de estudo de direito administrativo direito constitucional medicina legal direito penal de processo penal direito penal parte especial as principais disciplinas vocês receberão um caderno de estudos que nada mais é do que uma doutrina baseada na aula do professor para que você assista a aula do professor faça suas anotações e depois quando chegar em uma determinada fase do método você vai receber tudo aquilo que o teu professor falou escrito das principais disciplinas de forma aprofundada para você poder revisar Geovane e vai ter lei seca nós vamos ter caderno de lei seca nós vamos ter uma coisa melhor do que o caderno de lei seca para quem não sabe eu sou autor de vadimeco penal há quase 15 anos ano que vem completa 15 anos o meu vadimeco penal está na 23ª edição vai para a 24ª agora semana que vem e aí o que é que nós fizemos ao longo desse segundo semestre nós preparamos um vadimeco específico para quem está estudando para as carreiras policiais e esse vadimeco tem toda a legislação de penal processo penal toda a legislação penal e processual penal extravagante as principais portarias por exemplo a portaria 344 da Anvisa que é utilizada para saber quais são as drogas em listas a portaria 75 e 130 do Ministério da Fazenda para você poder usar quando está tratando de crime de descaminho você tem a parte de direito constitucional você tem a parte de direito administrativo a parte de direito civil que mais é arguído e uma série de legislações que são direcionadas para seu estudo para delegado é o vadimeco projeto delta 2023 do JUS21 e uma curiosidade esse vadimeco que é da minha autoria junto com a minha equipe a gente está trabalhando há mais de seis meses nele ele não será vendido todos os alunos matriculados no projeto delta 2023 quando iniciar o ciclo de estudos vão receber em casa em qualquer lugar do país gratuitamente o vadimeco do projeto delta esse negócio de caderno de lei seca já foi já passou não tem mais esse tempo caderno de lei seca não agora é vadimeco vadimeco com súmula súmula do STJ súmula do STF as súmulas vinculantes todas para que você possa ter um material denso quando terminar aqui a live eu vou até postar eu já tenho até capa lá no meu Instagram para vocês verem um material denso acabou esse negócio de caderno de lei seca agora é vadimeco inclusive vadimeco cheio de remissões para que você saiba para onde vai ali às vezes você tem um dispositivo normativo mas você precisa consultar dois, três então dê um trabalho muito grande mas graças a Deus vai sair certo? e eu não vou vender esse vadimeco de carreiras policiais ele vai ser exclusivo para os alunos que se matricularem no Projeto Delta fora que nós já estamos também com um cronograma de aulas com outros professores eu vou trazer uma série de professores eu conheço a grande maioria dos professores de carreiras policiais do país então mensalmente nós teremos aulas ao vivo fechadas em sala de aula virtual com os professores do Jus 21 e professores convidados para bater um papo sobre temas que podem ser cobrados a vocês dentro das provas de vocês certo? bom só que somado a tudo isso o que é que eu resolvi fazer? ó tem um Adriano Bento que está perguntando esse caderno será composto por lei seca doutrina e jurisprudência Adriano é separado você terá um vadimeco a gente não vai mais fazer caderno de lei seca um vadimeco mesmo um vadimeco mesmo certo? feito não para você não porque você é de OAB um vadimeco mesmo feito por editora que vai chegar na sua casa no endereço que você cadastrou aqui no Jus 21 onde você vai ter a legislação e as sumas você vai ter apartado o material de jurisprudência é um livro de jurisprudência um caderno de jurisprudência e você vai ter um caderno de estudo com os principais resumos das principais disciplinas então não é um material com três são três materiais para que possa ficar mais amplo para vocês ok? só que aí vem um detalhe o que é que eu vou precisar fazer? eu não tenho como deixar o projeto delta ele aberto para o aluno começar quando ele quiser por quê? porque agora como é um método é um método de 30 semanas o que nós vamos fazer? nós vamos colocar o projeto delta em venda olha o celular caindo aqui o pessoal do instagram nós vamos colocar o projeto delta em venda hoje ele vai ficar disponível para compra durante duas semanas a contar de hoje ele vai ficar disponível para compra até a véspera do natal até o final da semana que vem e aí eu vou preparar eu preparei e vou trazer para vocês agora uma série de diferenciais para que você possa adquirir o seu projeto delta nesse período qual é o primeiro diferencial? deixa eu ir para o site aqui quanto é que está o projeto delta 2023? o preço dele é 3.420 reais 3.420 reais é o preço está um preço médio de mercado a maioria dos custos para delegado de polícia extensível eles custam nessa faixa entre 3.500 e 4.000 reais o nosso projeto delta está 3.420 só que para quem adquirir o projeto delta agora no lançamento para quem adquirir o projeto delta agora no lançamento nós vamos ter um preço especial e você vai pagar não 3.420 você você vai pagar 12 prestações de 199,50 você vai pagar exatamente vou até fazer a conta aqui 99,50 vezes 12 você vai pagar 2.394 mais de mil reais de desconto está dando quase 1.100 reais de desconto eu vou repetir para quem adquiriu o projeto delta agora para quem adquiriu o projeto delta deu uma travada aqui deixa eu voltar no instagram para não perder nada com a galera pronto para quem adquiriu o projeto delta agora no lançamento você já vai garantir de cara quase 1.100 reais de desconto e ainda pode parcelar sem juros em 12 vezes fica menos de 200 reais por mês 12 vezes de 199,50 você vai garantir o acesso a todas as aulas você vai garantir o cronograma de 30 semanas de estudo o acesso ao método você vai garantir o vadimeco você vai receber o seu vadimeco em casa em qualquer lugar do país e você vai garantir também além das aulas além do material em pdf além do vadimeco você vai garantir também o acesso a fase discursiva com correção individualizada dos seus simulados veja nós vamos fazer duas semanas de inscrições começa hoje vai até a semana que vem para que nós tenhamos a quantidade de alunos aí eu fecho as inscrições ninguém se inscreve mais e nós possamos mandar preparar todo o material de vocês inclusive os vadimecos nós vamos abrir as vendas hoje já está aberto o carrinho já está aberto no site do Jus21 para você adquirir o projeto Delta basta você acessar o nosso site que está aparecendo em tela para quem está acompanhando no Instagram e no YouTube está lá o link fica fixado para vocês o link aí nos comentários você acessando no site do Jus21 jus21.com.br você garante tudo isso dentro do projeto Delta 2023 com quase R$1.100 de desconto dividido em 12 vezes fica 12 vezes de R$199,50 e o seu projeto as suas metas o seu cronograma as suas aulas começam a ser disponibilizadas a partir do dia 3 de janeiro veja eu não tenho como deixar o projeto à venda ad eterno porque eu preciso saber quantos alunos eu vou ter para fazer material de PDF para mandar rodar vadimeco para despachar vadimeco tudo então nós vamos fazer esse ciclo de duas semanas de matrículas começando hoje terminando na semana que vem para que todos os matriculados aí vai vir um recesso de Natal e Ano Novo a gente fecha as matrículas dia 23 Natal e Ano Novo logo no comecinho do ano no dia 3 eu acho que é uma quarta-feira se eu não me engano no dia 3 de janeiro nós vamos liberar os cronogramas individualizados de vocês nós vamos liberar as aulas de acordo com o cronograma e os primeiros materiais e nós também vamos no dia 3 despachar para todo o país o vadimeco de quem adquiriu o curso só que eu tenho uma surpresa para vocês e essa surpresa é exclusiva para quem adquirir o projeto Delta hoje e amanhã é uma surpresa que só vale durante as próximas 24 horas são 20 horas e 49 minutos 20 horas e 49 minutos então isso vai valer até amanhã 20 horas e 49 minutos sabe qual é uma das coisas que hoje tem feito mais diferença dentro dos concursos de delegado é um título de pós-graduação dependendo deixa eu baixar aqui dependendo da pós-graduação da quantidade de pós-graduação que você tenha e do concurso você pode pontuar 0,5 ou até um ponto eu tenho visto nos últimos concursos a diferença entre quem fica no primeiro e no último lugar dentro das vagas a diferença está sendo o título de pós-graduação e eu sei que muitos que vão fazer concurso para delegado de polícia ano que vem não tem título de pós-graduação ainda ou só tem um e gostaria de ter um segundo título e aí é que vem a grande vantagem exclusiva para você que está assistindo a nossa live quem adquirir o projeto delta com todo esse desconto de quase R$1.100 quem adquirir o projeto delta hoje ou amanhã até as 8 horas da noite durante as próximas 24 horas vai receber além do projeto delta vai receber gratuitamente um curso de pós-graduação do JUS21 vai receber o curso de direito penal contemporâneo que é para mim um dos cursos que tem a grade de aulas que mais vai ajudar na sua preparação para delegado de polícia e essa pós-graduação ela tem duração de 4 meses em 4 meses o projeto delta são 30 semanas certo essa pós são 16 semanas é pós-graduação lato senso é pós-graduação com título reconhecido pelo MEC não é especialização é pós-graduação pós-graduação que conta ponto para o seu concurso e por que nós vamos lidar uma pós-graduação de 4 meses porque em 4 meses você conclui a sua pós estudando uma série de assuntos que são complementares porque basicamente é direito penal e processual penal e legislação especial essa pós e criminologia uma série de assuntos que são complementares aos seus assuntos estudos para delegado você termina a sua pós em 4 meses e quando você estiver terminando o projeto delta você já tem o seu certificado da pós eu fiz questão de dar uma pós mais curta e mais focada para que você consiga terminar a sua pós em 4 meses e no máximo em 5 ou 6 meses 4 da pós de 1 mês 2 meses para receber o certificado você esteja com o seu certificado em mãos então quem começar o projeto delta agora já começa em paralelo a pós de direito penal contemporâneo gratuitamente e ao final do projeto delta já vai estar com o título de pós e com o certificado se você preencher todos os requisitos ali sua documentação estiver certinha quando você terminar todas as aulas e terminar o período de 4 meses a nossa equipe leva mais ou menos uns 60 dias para emitir o seu certificado então você vai estar terminando o projeto delta já com o título de pós-graduação agora veja preste bem atenção nós estamos lidando uma pós-graduação que só ela é 1.500 reais você está pagando 2.300 dividido em 12 vezes e você está ganhando um após de 1.500 é como se o projeto delta para você saísse por 800 reais você com 2.300 reais dividido em 12 vezes de 199,50 você vai ter uma preparação de 30 semanas para o concurso delegado de polícia você vai receber o vadimeco exclusivo em casa você vai ter todos esses diferenciais e ainda a possibilidade de sair com o título de pós-graduação para quem não tem pós-graduação esse título é fundamental e para quem já tem um segundo título aumenta um ponto normalmente é meio ponto na prova de títulos por cada pós podendo chegar podendo acumular e chegar até um ponto então é uma oportunidade única agora veja o projeto delta será vendido durante as próximas duas semanas nós vamos deixar o carrinho aberto quem comprar nessas duas semanas comprou e a partir do dia 3 de janeiro nós faremos a liberação das aulas e dos cronogramas você se matricula agora e começa a estudar para a delegada dia 3 de janeiro de novo você se matricula agora porque nós precisamos de tempo para organizar tudo fazer o contato com você fazer o seu cronograma de estudos preparar o seu material porque cada aluno tem uma realidade tem aluno que só pode estudar de manhã tem aluno que só pode estudar de noite tem aluno que tem duas horas tem aluno que tem quatro horas tem aluno que tem menos tempo durante a semana e mais tempo final de semana então nossa equipe vai ser de um tempo para organizar por isso que nós vamos deixar as vendas até a semana que vem depois a gente fecha o carrinho tem o recesso para você natal ano novo você vai descansar nossa equipe vai trabalhar vai montar tudo para no dia 3 de janeiro liberar suas primeiras aulas liberar seu cronograma e seus primeiros materiais e também despachar o VADMEC para sua casa agora você se matriculando de hoje até amanhã à noite de novo isso é exclusivo para as próximas 24 horas é exclusivo não é para as duas semanas é para as próximas 24 horas você se matriculando hoje ou amanhã até as 8 horas da noite todos que se matricularem nesse período vão receber gratuitamente a pós-graduação em direito penal contemporâneo só que eu tenho que abrir um parêntese nós só lançamos turmas de pós-graduação aqui quando nós temos autorização prévia da certificadora certo para essa pós aqui eu tenho 100 vagas 100 vagas se amanhã 8 horas da manhã acontecer de ter os 100 projetos delta vendidos eu tiro o projeto delta de venda e a pós-graduação eu não posso vender mais de 100 matrículas do projeto delta com a pós-graduação de graça eu posso vender mais matrículas do projeto delta posso ter mil alunos aqui mas para receber a pós-graduação de graça eu só tenho 100 vagas porque a pós-graduação ela tem título emitido pelo MEC eu só posso botar você numa turma de pós se eu tiver certificado para lhe dar eu só posso ter certificado para lhe dar se eu matricular a quantidade de vagas que me é disponibilizada pelo Ministério da Educação e pela minha certificadora então só só terá acesso a essas 100 vagas do direito penal contemporâneo da pós-graduação só terá acesso desculpe a essa pós-graduação do direito penal contemporâneo gratuitamente os 100 primeiros que compraram o projeto delta se porventura amanhã você for comprar o projeto delta e ele não tiver mais no site é porque significa que essas 100 primeiras vagas foram vendidas aí nós vamos ter que refazer o projeto sem lançar um novo produto sem a pós-graduação gratuitamente aí leva dois dias a minha equipe faz um novo produto e bota no site essa oferta de comprar de hoje até amanhã o projeto delta 2023 e receber gratuitamente a pós-graduação em direito penal contemporâneo é exclusivamente para as 100 vagas dessa pós que eu tenho são 100 vagas para essa turma chegou nas 100 vagas acabou você vai se matricular não se preocupe que após a sua matrícula a minha equipe de pós-graduação a nossa coordenadora de pós-graduação vai entrar em contato com você por isso que é muito importante você que vai se inscrever no projeto delta aqui do juros 21 é muito importante que você bote o seu endereço completo porque o vadimeco vai para o endereço que está lá no seu cadastro é muito importante que você bote um telefone de contato de preferência que tenha o whatsapp para que a nossa coordenadora da pós-graduação possa entrar em contato com você ela vai lhe pedir os documentos padrões vai lhe pedir identidade CPF para os homens comprovante de quitação com serviço militar comprovante de quitação eleitoral aquelas formalidades de praxe de qualquer curso de pós-graduação e aí depois que você enviar os primeiros documentos ela faz a liberação das suas aulas o que foi que eu pedi a minha coordenação de pós-graduação eu pedi o seguinte que todo mundo que adquirisse o projeto delta de hoje para amanhã que vai receber essa pós-graduação gratuitamente que fosse feito contato com esses alunos ao longo dessa semana para que já na próxima semana nós liberássemos as aulas da pós-graduação se ainda desse para liberar para o aluno se o aluno tiver tudo certinho com o documento se ainda desse para liberar essa semana melhor ainda por quê? por um motivo muito pragmático a pós tem quatro meses as suas aulas de delegado começam em janeiro se você tem tempo livre você já adianta nesse mês de dezembro algumas aulas da pós eu sei que tem gente que vai ficar com um tempinho livre então o que é que faz? se eu já libero a pós para vocês porque a pós está toda gravada as vagas já estão asseguradas pelo MEC se eu libero a pós para você você já pode começar a assistir aula da pós agora ao invés de você usar quatro meses no ano que vem você já antecipe talvez em março final de fevereiro começo de março você já tenha concluído as aulas você já pode solicitar a prova para receber a sua certificação então é um compromisso que eu estou assumindo com vocês quem se matricular no projeto delta agora de hoje até amanhã insisto são 100 vagas 100 vagas é especificamente para a pós-graduação em direito penal contemporâneo tá certo? porque de todas as nossas pós é na minha percepção a que o conteúdo mais vai contribuir na sua preparação para a delegada de polícia eu não posso botar nada que destoie da sua preparação para a delegada de polícia essas 100 vagas terminou acabou-se não tem o que fazer então vamos recapitular aqui para todo mundo tá lançado o projeto delta ok tá lançado o projeto delta 2023 dentro de toda essa metodologia que eu passei para vocês e aí eu digo a vocês com toda a alegria do meu coração eu abracei desde o meio do ano passado a ideia de fazer o melhor projeto que eu já fiz na minha vida de preparação para alunos para delegado de polícia e eu acho que essas 30 semanas dão mais ou menos uns 6, 7 meses essas 30 semanas se você se dedicar mesmo dentro de 6, 7 meses você vai estar em condição de brigar pelas provas você vai estar em condição assim de fazer os concursos de polícia e dizer porra eu estou brigando de verdade por uma vaga aqui e em paralelo se você adquirir de hoje para amanhã você vai receber a pós-graduação gratuitamente que eu acho que vai fazer uma diferença enorme para vocês agora de novo o desconto de lançamento esse valor diferenciado de lançamento quase R$1.100 de desconto e ainda a possibilidade de você dividir em 12 vezes sem juros está válido até a semana que vem semana que vem nós fechamos o carrinho e suas aulas seus materiais de delegado começam a ser disponibilizados a partir do dia 3 de janeiro porque aí você tira o recesso na tarde no novo volta em janeiro firme e forte para estudar agora a pós-graduação gratuita é só de hoje até amanhã para as 100 primeiras pessoas que adquirirem o curso combinado pessoal então entrem aí no nosso site www.jus21.com.br veja todos os detalhes veja aqui professores lá tem um vídeo também vocês vão lá em apresentação tem um vídeo onde eu detalho para vocês a metodologia o que acontece semana a semana como é que funciona os nossos simulados ok o Brandão advogado está perguntando em quanto de preparação em média um aluno consegue a aprovação eu acredito que de 6 a 7 meses de 6 a 7 meses se ele faz após em paralelo como tem muito assunto de aprofundamento na pós 6 meses é um tempo bem razoável de preparação a GESColando e as formas de pagamento você pode pagar dividido no cartão e quem quiser pagar à vista no boleto no Pix tem mais 5% de desconto em vez de 2.300 e pouco vai pagar 2.000 e pouquinho algumas pessoas preferem pagar de uma vez no Pix ou no boleto quem pagar no Pix ou no boleto além do desconto de 1.100 reais já está no site ainda vai ter mais 5% de desconto Adriano Bento pode ser a pós de direito penal e processo penal não Adriano porque eu preciso ter vaga para poder dar uma pós a você e eu consegui 100 vagas é um custo muito alto para a gente você tem que certificar pagar professor mas eu consegui 100 vagas dessa pós de direito penal contemporâneo porque a grade da pós-graduação é o que eu acho que mais vai ajudar você na preparação para a delegada e ela tem 4 meses certo? A Luciana está dizendo aqui o melhor curso que já fez obrigado Luciana valeu galera então é isso tá bom se alguém tiver alguma dúvida se alguém acessar o site ficar com alguma dúvida amanhã eu vou fazer uma live ao longo do dia para vocês poderem tirar dúvidas e na hora que completar e 100 vagas aí eu venho para as redes sociais de igual pessoal lotou agora o projeto Delta é 100 após-graduação gratuita fechado? valeu crianças obrigado vamos embora vamos estudar ano que vem é o ano de você virar polícia ano que vem é o ano de você dedicar com coração com alma com espírito com toda a sua vontade nos estudos porque tenha certeza que do nosso lado se você nos der a honra de nos permitir estar ao seu lado na preparação para delegado de polícia do nosso lado dentro do projeto Delta 2023 nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para lhe dar as ferramentas e a metodologia para você conseguir alcançar seu objetivo um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço